A gente tem que entender que o mercado, ele é muito mais masculino, mas eu acho que pelo que a gente tinha há 20 anos atrás de pregão, do pregão ao vivo que você tinha, né? Era um ambiente que, cara, eu, se eu fosse mulher, eu ia olhar a selvageria do negócio e eu penso assim, eu tenho que ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro tem que fazer isso ou tem alguma outra opção, entendeu? Eu acho que a mulherada não tinha interesse mesmo e tá tudo bem, entendeu? Mas quando saiu desse pregão ao vivo que era muito louco, saia a gente com lapiseira cravada no braço e não sei o que, todo mundo suado e tal, quando veio o pregão eletrônico, daí eu acho que democratizou um pouco mais. E aí começou a crescer um pouquinho mais a base do público feminino, mas assim, acho que dá pra trabalhar mais nisso, assim, né? Só a gente descobrir como que a gente desperta o interesse das mulheres. Boa. Na verdade é algo que vai ser gradativo, né? Como você falou, antigamente era outro cenário, hoje é um cenário acessível pra mulheres, pra quem tem menos grana também, porque é digital, corretora taxa zero. Mas eu acho que isso é mais importante ainda, entendeu? Você democratiza o mercado pra todo mundo. É pra todo mundo, é pra todo mundo. E aí vai entrar quem quer. Hoje não tem mais uma barreira pra, é só homem, é só rico, não, agora é todo mundo, taxa zero. A pessoa tem a opção de acessar aqui. Se você tem internet, tem 10 reais, você vai conseguir investir. Eu acho que isso é mais importante, você mostra, cara, se você tem 50 reais, óbvio, você tem que botar os pés no chão no cara e dizer assim, você não vai ficar milionário colocando 50 reais, mas dá pra começar. Mas dá pra começar, dá pra começar. Começo é importante, até porque se a pessoa começa com pouco, quando tiver muito, ela já vai saber como lidar. É, não, e assim, eu digo, mesmo pra quem tem dinheiro, começa com pouco, porque a hora de fazer cagada é geralmente quando a gente começa. Então, se for pra errar, erra com pouco, entendeu? Se você vai cometer alguns erros e tal, erra com pouco. A gente não controla a variação da bolsa, mas controlamos a exposição que a gente coloca nela. É, faz parte da gestão de risco, você tem que ter isso. Então, assim, eu acho que o mais importante de... Claro, é legal você ver uma participação feminina crescendo, mas mais importante do que isso é ver a bolsa como um todo crescendo. Porque, culturalmente, a gente já não é muito, né, amigo de educação financeira como um todo. Temos todas as dificuldades, como eu falei, né, socioeconômicas e tudo mais. Então, isso também já é um negócio que, né, você não vai querer que 200 milhões, 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil, você vai ver, ah, só tem 4 milhões. Cara, mas é que desses 200 e poucos milhões, quantos que têm capacidade de investir? Você tem que botar isso na conta também. Para a gente ter uma ideia, 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Então, como que a gente vai falar de educação financeira, nem investimentos? Educação financeira, para essa pessoa, Z, ela não tem nenhum celular. Não consegue nem ver esse podcast aqui, que é gratuito, tá ligado? Ou nem saber o que é um podcast, né, igual... Nossa, a gente estava na rua, a gente parou no farol, o moleque veio pedir grana e tal, e a gente começou a conversar com ele. Trocar uma ideia. E ele perguntou, vocês são MCs? MCs. Ele perguntou, vocês são MCs? É até uma pinta de MCs, o Vinícius, principalmente, tem uma pinta de MCs, é, é... Mais de rapper, né? É, tá, dá mais pro rap. E a gente falou, não, a gente apresenta o podcast, fala de dinheiro e tal, ele falou, o que é podcast? É... Então, você começa a perceber que a gente vai crescer muito nesse mercado, mas tem muita coisa para resolver antes, que no final a gente não vai ter 100 milhões, 200 milhões investindo em bolsa ou em renda fixa. A gente vai ter uma galera que precisa saber ler e escrever, que tem que ter saneamento, trabalho, acessar a internet. Então, no final, os 4 milhões, a gente nem pode contar também que é um percentual dos 200. É um percentual de 80 milhões que tem o acesso e tal. E aí a gente percebe que está crescendo, sim. É que tem muita coisa para resolver antes. Pô, é... E bota coisa para resolver, né, gente? Mas a gente, às vezes, dá uma desanimada, né, cara? Porque acho que a gente não prioriza o que teria que resolver de verdade, né? E o governo atrapalha ainda, né? Então, acaba piorando. Então, não tem governo que ajuda, assim? É, esse que é o ponto, né? Não, todos, né? Todos atrapalham. Todos atrapalham. Todos atrapalham. Todos atrapalham.